Quando o BTG Pactual fala em investimentos ESG, ele não está se referindo apenas à busca por investimentos responsáveis, sustentáveis ou de impacto para seus clientes. Para o banco, esse investimento também pressupõe plantar uma cultura de negócios que renda frutos e dividendos no longo prazo. Investir em ESG para o BTG também significa educar e orientar seus clientes para que entendam o tipo de investimento que pretendem realizar, além de treiná-los para que consigam enxergar com transparência se os negócios onde pretendem investir atendem aos aspectos que consideram relevantes. Para investir com propósito é preciso informação clara e qualificada. Eu acho que as pessoas de maneira geral acham interessante questões ambientais e sociais, mas não sabem como que isso pode se traduzir nos seus investimentos. Então a gente tenta de forma muito clara definir o que são investimentos ESG, o que são investimentos sustentáveis, para que os nossos clientes consigam investir nesses produtos. Nós do BTG, muito mais do que acreditar, nós conseguimos comprovar através de dados, através de vários estudos, de que as ações de empresas com boas práticas ESG acabam tendo uma menor volatividade a longo prazo. Uma dessas ferramentas é o relatório Insight ESG, produzido pelos times de ESG em conjunto com o de análise e pesquisa do banco, e que foi eleito pela Institutional Investor a melhor equipe de research ESG do Brasil. Produzidos desde março de 2021, os relatórios trazem uma visão ampla do mercado e de como os conceitos ESG vêm sendo implementados no Brasil e no mundo. Abordando um amplo espectro de tópicos, que vão desde conceitos básicos sobre investimentos ESG, até informações sobre os índices relacionados a ESG na B3, os relatórios também mostram o que cada um leva em consideração e quais são considerados os principais benchmarks para aqueles que buscam investimentos ESG. O banco colocou recentemente, não montou, desenvolveu recentemente uma carteira com as ações que têm elevado padrão ESG, mas que respeitam também a análise fundamentalista da nossa equipe de ações. E o que é a análise fundamentalista? Nada mais é do que uma análise que conjuga tanto a análise qualitativa do modelo de negócio da empresa, histórico dos executivos, também padrão de governança, com a análise quantitativa, que é uma análise focada justamente na projeção dos demonstrativos financeiros, dos balanços dessas companhias, como a gente projeta a receita, projetar o lucro da empresa daqui a 5, 10 anos, e verificar se ela está sendo negociada ou não de forma atrativa para o investidor. Legenda Adriana Zanotto